Beleza, agora você vai deixar uma surpresinha na piscina. Usando esse sabão. Mas invadir é errado, é um dos sete pecados. Junto com orgulho, ira, soneca, dunga, zangado... Tá, 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 não é uma invasão se for por uma boa causa. E como é só uma boa causa? Porque toda criança merece acesso à água limpa. Essa é a coisa mais caridosa que eu já ouvi. Tá bom, como eu vou fazer isso? Só usa a cabeça, garoto. Tá bem. O que você tá fazendo? Usando a cabeça. Toma, usa isso. Valeu. Por que você fez isso? Pra pagar pelo estrago na porta. Não, era pra você abrir a porta. Tem o meu nome e o meu endereço ali. Que bom, assim eles podem te devolver. Vem cá, temos que pegar de volta. Quando eu contar até três, eu levanto e você deita e rola. Um, dois, três. Não, era pra você pegar o... Me dá o celular. Meu amigo se machucou, o pé dele precisa de cuidados médicos. Quem é? Emergência. É maluco. Relaxa, eu só vou falar. Ah, é meu amigo Júlio Sopenheimer Jr. Que mora na rua Parque e quebrou o pé tentando invadir a piscina pública. Quer dizer, isso é uma ligação anônima. Você deu meu nome e meu endereço. Ah, anonimamente. E rastrei uma ligação. Não mais. Meu celular. Só me ajuda a tirar o meu pé daqui. Valeu por nada. Eles estão vindo agora. Me ajuda. Ah não, vou ver a gente. Rápido, me beija pra esconder o rosto. Sempre funciona em filme de espião. Não, não, não. Desculpa. Eu também. E com as opções, eu teria escolhido isso de novo. Não, não, não. Não dá. Não dá pra andar mais assim, não. Eu vou precisar de rodas. Vai lá e pega uma bike pra gente. Peraí, isso tá parecendo mais uma coisa ruim. Olha, se fizer uma coisa ruim agora, a gente pode fazer duas coisas boas depois pra compensar essa. Tipo que nem os romanos invadindo metade do mundo, mas inventando sandália e sorvete. Os romanos não inventaram sorvete. Tá bom, então só sandálias, mas são duas. Ah, dá logo com isso, moleque. Tá, desculpa. Perdeu, passe a bicicleta pra cá. Cara, essa é minha namorada. Rápido, me beija antes que ela te veja. Júli, sua mensagem já tava bom. Não, não, não. Pera, ela deve, eu posso explicar. O que você fez? Eu perdi minha namorada? Meus amigos, a polícia tá atrás de mim. Tem meu endereço. Meus pais vão ficar com raiva de mim. Você acabou comigo. Quem diria que minha vida seria destruída por um trouxa mané que mora no mundo de gatinhos e arco-íris? Július, para. Não tá fazendo sentido. No mundo de gatinhos e arco-íris, o que os gatinhos comeriam? Vai embora. Agora? Ah, pelo amor de Deus.